Sinta aqui do meu lado Irmãos, vamos conversar Sei que estás desanimado Com vontade de parar Deus tem me revelado Que você está sofrendo Sua alma está gemendo Com vontade de chorar Não precisa mais chorar Deus te abraçarás E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te estelará Em linguagem falarás É a vitória do Deus Deus tem me revelado E você está sofrendo E você está sofrendo Deus te abraçarás E tu cantarás Aí no teu coração Hoje Deus te estelará Em linguagem falarás E a vitória E tu cantarás E tu cantarás E tu cantarás